Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem minha e da Leide pra vocês, tá bom? Então acompanha aí no vídeo. Primeiro de tudo, galera, queria agradecer do fundo do meu coração, tá? O quadro da Leide tá aqui do lado, já conversei com ela aqui antes, falei Me ajuda a fazer esse vídeo, temos uma mensagem bacana, uma mensagem legal pra passar pra todo mundo, tá? Então ela está presente aqui comigo em sentimentos, tá bom? Então primeiramente, galera, eu queria agradecer todo mundo, do fundo do meu coração Teve muita mensagem assim pra mim e pra ela E das pessoas que eu conhecia pessoalmente, clientes, a galera do Instagram Assim, muita, 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 muita Eu sabia que ela era uma cachorra querida, com certeza, tá? Mas eu não imaginava o tanto que ela era querida assim, tá? Então agradecer do fundo do meu coração Do dela também, né? Que eu tenho certeza que ela tá muito feliz Com toda essa energia aí de vocês E eu não consegui... Algumas eu consegui responder, outras não Mas aqui vai um agradecimento geral, tá? De verdade pra vocês E eu vou falar um pouquinho da Leide, né? A Leide, ela chegou... Chegou na minha vida Quando eu perdi um outro cachorro que eu tinha, um Lorde, né? Foi um momento bem... Uma perda bem... Eu tava viajando e aí ele morreu na casa dos meus pais Eu voltei correndo e aquela coisa da perda toda E aí eu fiquei alguns dias sem cachorro E aí eu lembro até hoje uma amiga minha, uma tia minha me ligou e falou Rô, eu tenho essa Bernessa que mandou a fotinha da Leide com 45 dias Você não quer pra você, né? E aí eu com aquela cabeça, né? Eu falava, puta, eu não quero mais sofrer de perder outro cachorro e tal É muito triste esse momento da partida E aí passou alguns dias, eu falei, não, quero Não tem, como que eu vou negar uma... Uma neguinha dessa, uma fofura dessa E ali começou, né? Começou tudo Então pegou uma fase no qual eu consegui... Desde o set... Ela chegou com 50 dias, 50, 50, 50 e pouquinhos dias em casa Então pegou uma fase no qual, além de todo amor e carinho assim Eu consegui aplicar muita coisa nela, né? Relacionada à educação, ao comportamento Essa coisa que eu passo hoje em dia, né? Que eu falo é bem-estar, qualidade de vida Melhorar o relacionamento entre o tutor, né? Entre eu, entre ela Ser uma coisa mútua E aí, cara, foi uma vida inteira que muitos acompanharam Falando na alegria, na tristeza Na alegria, na tristeza Na saúde, na doença Meu, participou comigo de muitos momentos, assim, bacanas da minha vida, né? Viagens Conheci um monte de gente por causa dela Era meu cartão de visita Porra, a cachorra era sensacional, né? É sensacional ainda Mas todo mundo queria uma cachorra Que nem a Lady, né? Então foi muito bom esse relacionamento Essa vida toda com ela E até o final Até o final Foram esses últimos 13 dias aí Que dos 13 Ela sofreu bem nos 3 primeiros Mas depois controlou com o remédio E aí foi o que aconteceu na segunda Que ela teve ou uma úlcera no estômago Deu um sangramento Então ela faleceu ou por uma úlcera No estômago Devido a estar tomando muito remédio Ou o câncer Que ela tinha operado no final do ano E pode ter espalhado Não deu tempo de ter certeza O que que era Mas, enfim Então essa foi a minha vida com ela, cara Até o final, assim E voltando, né? Que que eu fiquei muito contente, assim Com tudo Eu fico muito tranquilo comigo Porque, cara Eu tinha uma vida com ela Que eu aproveitei muito Em todos os sentidos Que vocês pensarem Desde amor Desde carinho Espera Voltamos aqui Então, desde amor Desde carinho Cara, uma cumplicidade, assim A Lady olhava pra mim Ela era minha fã número 1 E eu fã número 1 dela, tá? Porque Era uma relação muito Muito forte Assim Ai Voltando de novo Então, era uma relação muito forte, cara Muito, muito forte Não só por causa do treinamento dela, tá? De tudo aplicado de um jeito positivo, né? Com as coisas mais atuais que a gente tem Técnicas de adestramento e comportamento Mas era incrível essa relação Então eu aproveitei muito com ela Muito É uma cachorra que a gente viveu Hoje em dia, né? Mas é assim Eu reagi de uma forma muito Melhor do que eu esperava Com certeza E por causa disso, cara Eu tive uma vida maravilhosa com ela Só que teve coisa boa, tá? Claro que tiveram algumas coisinhas, né? Na saúde e na tristeza Mas Foram muitas coisas boas, tá? Muito Muita admiração Muito amor Muito respeito Muito carinho, né? Uma cachorra que confiava muito em mim Eu confiava muito nela Então isso me deixou tranquilo Na hora da Da partida nela Eu falei Eu falei pra todo mundo, né? Eu falei Eu tava sofrendo mais de ver Ela nesses últimos 13 dias Com dificuldade de andar De levantar Porque não era essa a lei Que eu Que tava na minha vida, né? Do que o momento da partida O momento da partida Foi um alívio pra mim Eu falei Meu, ela cumpriu a missão dela E eu graças a Deus Tive a oportunidade de estar com ela De ter ela como minha cachorrinha Então Isso me deixou assim Demais Aliviado De verdade Me deixou Falei Meu É só a hora E aí Sem aquela Sabe De ser egoísta De Ah, mas e se ela vivesse Mais dois meses Ou mais seis meses Mas Eu Pra mim É a qualidade de vida Talvez Dois meses a mais Mas eu não ia ter aquela lei De que Né? De correr Vim Me lamber Fazer a papo Colocar a patinha no rosto dela Vim me acordar Vim brincar Fazer aqueles barulhões Toda aquela bagunça Que ela fazia Então Chegou Chegou a hora E foi Foi fisicamente Porque em sentimento Não sei No que vocês acreditam Mas em sentimento Ela tá aqui comigo Ela tá aqui no quadro Ela sempre vai tá comigo Sem aquele apego De querer Né? O cachorro tal Porque é uma coisa ruim Também Eu acredito Mas aquela coisa gostosa Cara Aquela coisa gostosa Que eu vou Eu vou contar Pros meus netos Que eu tive A Lady Sabe? E outra coisa Que me deixou Assim muito feliz Ela transparecia Isso Cara Todo mundo falava Né? Porra A Lady Era muito comunicativa O olhar dela As atitudes dela Todo mundo Que conheceu Ela Brilhou Falou Puta Que Legal Que oportunidade Legal Foi conhecer a Lady Cara Que era uma cachorra Super incrível Né? Muito expressiva Comunicativa Tudo Nesse sentido E outra coisa Que me deixava Assim super feliz É saber que ela Viveu muito bem Tá? Muito Então De pequenininha Me acompanhando Nas aulas Foi um monte De aula de cliente Foi viajar Foi em evento Aqui em casa Desde coisa simples Tá? De comer uma pipoca No sofá Ela do meu lado Fazendo carinho Até ela acordar Lambendo a cara E brincando Aquelas coisas Que ela fazia Se jogar no meio Do shopping Se esconder E todo mundo Fazer carinho Então Ela demonstrou Isso Né? Pra todo mundo E Com certeza Ela foi uma Uma cachorra Muito feliz Também A vida inteira Nela Tá? Não tem nada Assim que eu me arrependa Tudo que eu pude dar Do bom e do melhor Pra ela Em todos os sentidos Assim É Eu dei Eu sei que ela teve Uma vida também Maravilhosa Isso me deixa Muito contente Ela fez muitos amigos Pessoas Cãezinhos Quantos aí Quantos cãezinhos O Otto Noah A Malu O Bob O Marley O John O Google O Google Junior O Dodge Milhões Um monte Um monte de amigo Amigos que ela fez Na aula Ensinou Tem cachorros Que eram super bravos Eu levava a Lady Porque ela era Um modelo De cachorro Então A bicha A bicha aproveitou Muito Em todos os sentidos Aqui comigo Eu tenho certeza Que ela aproveitou Demais A vida dela Aqui Se pudesse voltar Ela voltaria De novo Quem sabe Quem sabe Mas ela teve uma vida Muito bacana Isso me deixa Muito confortável E muitas pessoas Também falaram A minha relação Com ela Pô Rodrigo Eu acho que Muitos cachorros Gostariam de ter Um dono Como você Que Porra Todo mundo Vê seu carinho Seu amor O jeito De você ensinar A lidar Com ela Sua cachorra Mas com Com os cachorros Em geral E eu não sou Aquele cara Que Pra mim É amor Carinho Regras Tá Quando tem que Não deixar Fazer alguma coisa A gente faz Quando tem que Dar amor Carinho Dar Então E você vê Que Mesmo com isso Com amor Carinho Cobranças Era uma relação Maravilhosa Entre eu e ela Quando ela Não podia fazer Alguma coisa Eu falava com ela Não pode Tal Respeito Cara Então Quando você Cria Quando você Educa Com amor Carinho Respeito Mostrando O que é certo O que não é Quando pode Quando não pode Você cria Uma relação Maravilhosa Com o cachorro Maravilhosa Sensacional E muitas pessoas Falaram Puta Rodrigo Muitos cachorros Gostariam de ter um dono Como você O que me deixou Muito também Contente E falaram Essa conexão Você e ela Era uma dupla Sensacional Vocês transmitiam Uma energia Muito boa Muito Muita coisa boa Amor Carinho Admiração Respeito Confiança Era muito Era muito Nítido Também Essa semana Não vou Não vou Lembrar Quem Mas alguém Me falou E isso Eu já tinha Em mente Mas eu quero Passar pra vocês Os cachorros Eles vivem Tão pouco Comparado A nossa Ao que a gente Vive Outros animais E outros animais Mas eles Eles aprendem Eles ensinam Pra gente Coisas que a gente Talvez em uma vida A gente não aprenda Demore várias vidas Pra vender Pra aprender Então eles ensinam Amor Carinho Esse amor Incondicional Essa coisa De viver o momento Meu vive agora Não fica Claro Eu tenho que planejar Mas vive agora Não fica só pensando Aproveita o momento Com eles Curte tudo O que está acontecendo Vai passear Curte um passeio Não fica olhando No celular Curte seu cachorro Tá Então Eles mostram isso Muito 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 Eles ensinam Tudo pra isso Em pouco tempo E a gente Às vezes Numa vida inteira Não consegue Aprender isso Ou ter esses sentimentos Que eles têm Então isso daí É muito bonito Também Cara Eu queria agradecer Demais De novo Assim Já conversei Com a Lady Tá Que Que em breve Teremos novidades Aí Mas eu agradeço Muito Cara A oportunidade De ter tido Uma cachorra Que nem ela Demais 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 E A hora da perda Assim Da perda física É dolorida É dolorida Fiquei triste Fiquei triste Chorei Chorei Fiquei chateado Fiquei Mas os momentos De alegria Felicidade São inúmeros Cara Durante toda a vida Vou ter mais Cachorro Vou chorar mais Vou E vai ter esse ciclo Mas eu gosto Cara Eu gosto E quem tá Me olhando Quem entende O que eu tô falando Também gosta Tá Nunca ninguém Vai substituir A Lady Tá Como não vai Substituir O Lord Como não vai Substituir A Olivia Cada um Tá guardado No Nosso coração E vai ficar Vão ficar As lembranças Gostosas E fazem o que Quatro Ela faleceu Terça Feira De manhã Hoje Alguns dias Eu tô lidando Bem Com isso Daí Porque eu sei Que eles Vêm com Essa missão E acabou E ficam Só as coisas Boas E é isso Que a gente Tem que se apegar Pros outros cachorros Também A Manu Sentiu muito Ficou um clima Nos primeiros Nos dois primeiros dias Mas no dia Que aconteceu Ficou um clima Meio pesado Então Eu consegui lidar De uma maneira Muito boa Assim com isso Me surpreendi E Tô feliz A Lady tá feliz E É isso Galera Amem muito Seus cachorros Aproveitem Muito Seus cachorros Tá Que eles são Seres Iluminados Demais São anjinhos Que a gente Tem na Terra E só Quem tem Um cachorro Só quem tem Uma relação Bacana Com o cachorro Vai entender Isso um dia Então a gente Tem que agradecer A oportunidade De ter Eles do nosso lado Lady Linda 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 Sempre vai estar Comigo Sempre Sempre Sem apego Ela vai estar Feliz Eu tô feliz Aqui Mas a gente Tem que continuar Nossa missão A minha missão É aquela De levar conhecimento Proporcionar Bem-estar Qualidade de vida Para o cachorrinho Para você Tutor E é isso que eu falei Com a Lady Vou continuar Levando isso Para todos vocês Muito Muito obrigado A todo mundo Do fundo do meu coração Essa energia Quero falar Para vocês Que eu estou bem Tá Tô Até arrepiado Aqui Né Lady Maria Cadê tu Aqui Mas estamos bem E muito obrigado Do fundo do coração A todo mundo Que se preocupou Comigo Se preocupou Com a Lady Seremos gratos Eternamente E é isso Eu vou ficando Por aqui Senão Eu não paro De falar Tá bom Mas aproveitem Demais Seu cachorrinho Sua vida Com ele Aperta Dá um abraço Que com certeza Eles são os melhores Companheiros Que a gente tem Aqui na Com a gente Aqui na Terra Tá bom Um beijo A todos Um abraço A todos Eu vou ficando Por aqui Valeu Muito obrigado